MÚSICA 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 Tolkien Talk apresenta Histórias não contadas Série especial Gondolin Episódio 9 MÚSICA A batalha no portão Tornava-se cada vez mais Angustiante Árvores, flores e gramados Eram incinerados pelo fogo E a brancura das paredes Enegreceu E tudo o que era uma vez belo Aos poucos estava sendo Ou queimado ou destruído Rog abriu caminho Diante de si Pela ira de seu avanço E todo o povo Do martelo da ira O seguia Em formação De ponta de lança Seus olhos Faiscavam com a força De sua raiva Muitos orques Foram lançados Para trás do portão Em direção Dos fogos Mais abaixo Saltavam Sobre as serpes Desviando Das labaredas De suas bocarras E do chicotear De suas caudas Lentas Eram elas Para os machados E massas Dos elfos E sentindo seus golpes Rastejaram Recuando Para o vale Os três balrox Foram feridos Gravemente Apesar De seus açoites De chama E garras De aço E de sua Muito grande Estatura Rog e seu povo Martelaram um Até este Virar uma massa Indistinta E agarrando Açoite De outro O usaram Contra ele Lacerando O como Ele havia Lacerado Muitos dos elfos Nas batalhas De Beleriand O número De orques Que pereciam Era uma sombra E um terror Para as hostes De Morgoth Então Gothmog Reuniu Os que fugiam Dos elfos Enquanto Alguns Ainda resistiam Mesmo Sendo massacrados Pela casa Do martelo Da ira Gothmog Deu ordens E uma armadilha Foi planejada E executada Um grupo Se uniu Aos que recuavam Trazendo Rog e seus Guerreiros Mais para fora Enquanto isso Setas foram Atiradas Até o portão Fazendo-o Queimar Com altas Labaredas Separando A casa Do martelo Das outras Casas Que resistiam No pátio E uma companhia Maior Se moveu Pelos lados Atacando-os Pela retaguarda Assim Os elfos Ficaram presos Entre as duas Hostes Só com a ajuda Dos arqueiros Nas muralhas Mas Rog E seus guerreiros Vendo isso Não tentaram Recuar Voltando Para o portão Como Gothmog Esperava Quem há De temer Os exércitos De Melkor Apesar De todo Seu terror Gritou Rog Para os seus Guerreiros Vede Diante De nós Os malditos Que por tanto Tempo Atormentaram Os filhos Dos Noldoli Vinde A voz Do martelo Da ira E vamos Golfeá-los Pelo mal Que nos Fizeram Assim Rog Com todo Seu povo Caiu Sobre aqueles Cujo papel Era recuar E fugiram Diante dele Agora Por real Necessidade E não Mais Por adil Foram Assolados Até A planície E seus Gritos Rasgaram Os ares De Tumladen Então A casa Do martelo Da ira Fosse a Golpear E retalhar Enquanto Os adversários Vinham De todas As direções Até Que foram Empurralados Enfim Por uma Força Avassaladora Do inimigo Muitos Trolls E dragões De fogo Foram Lançados Sobre Eles Lá A casa Do martelo Pereceu A volta De Rol Atacando Até O fim Até Que o ferro E a chama O sobrepujaram Então Caiu Pesadamente O horror Sobre as Forças Elficas Pela Perda Daquele Corajoso Batalhão E eles Recuaram Ainda Mais Para Dentro Da Cidade Ali Penloth O alto Pereceu Lutando Bravamente Em Uma Alameda Cercado Pelo Inimigo Ele Caiu De Costas Para A Muralha Tendo Como Sua Última Visão O Esplendor Da Torre Do Rei Junto Com Penloth Pereceram Muitos Da Casa Do Pilar E Da Torre De Neve Assim Como Muitos Da Casa Da Árvore Que Recuavam Pelas Alamedas E Vielas Enquanto O Exército De Morgoth Tomava Todo Portão E Parte Das Muralhas Os Arqueiros Que Haviam Sobrevivido Nas Muralhas Fugiam Para As Passagens Leste E Oeste Idril Acabava De Mandar Mais Um Grupo Seguir Pelo Túnel Quando A Porta Lateral Da Parte Baixa Da Torre Foi Aberta Um Dos Guerreiros Da Asa Parado Do Lado De Fora Deixou Um Pequeno Grupo De Elfos Passar Fechando A Porta Logo Em Seguida Não Creio Que Virá Mais Alguém Vossa Majestade Disse Acanhado Um Dos Elfos Que Entraram Já Andam Muitos Grupos De Orques Nas Ruas E Não Temos Armas Aos Que Ficam Creio Que Lhes Está Fadado Uma Morte Rápida Ou A Escravidão De Angbad Terminou O Elfo Com Tristeza Vás Fizestes O Que Era Possível E Por Disse Idril Amável Entrem Agora Vós Pelo Túnel E Esperem Com Os Outros Endor Vem Até Aqui Ordenou A Princesa Enquanto Os Elfos Entravam Pelo Túnel Sumindo Em Sua Escuridão Endor Parou Na Frente De Idril Fazendo Uma Reverência Escolhe Bons Guerreiros Dos Que Estão Aqui Aguardar A Torre E Passa Tu E Eles Pelo Túnel Como E Arendil Endor E Voronwe Que Estava Ao Lado Da Princesa A Olharam Espantados E Receosos Isto Não É Um Pedido Endor É Uma Ordem Falou Idril Com Autoridade Endor Apenas Sentiu Com A Cabeça Voltando Ao Seu Lugar O Que Pensas Estar Fazendo Perguntou Voronwe Preocupado Tu Eu E O Restante Dos Guerreiros Da Casa Da Asa Iremos Para Rua A Buscar E Salvar Quem Conseguimos Achar Não Ficarei Aqui Enquanto Meu Povo Morre Lá Fora Assim Mesmo Com Os Protestos De Voronwe Idril 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 Grande Pesar E Sofrimento Se Despediu De Earendil Mandando Com Endor Pelo Caminho Secreto Então Seguiu Pela Cidade Com Voronwe E os Da Casa Da Asa Reunindo Os Que Vagavam E Chamando Os Que Se Escondiam Mandando Os Para O Túnel Logo Encontraram Um Grupo De Orques Mas Voronwe E os Demais Guerreiros Não Os Temeram Atacando Sem Piedade E Buscando Proteger A Princesa Mas Idril Não Mostrava Menos Coragem Que Os Guerreiros Havia Fúria Em Seus Olhos E Com Sua Pequena Espada Muitos Orques Perderam A Vida De Repente As Fontes Da Cidade Fomegaram E Espirraram Águas Quentes Com Grande Violência E Uma Imensa Nuvem De Fumaça Subia Da Praça Do Rei Idril Só Conseguiu Dizer Num Fio De Voz Tuor Então Ouviram Um Grande Estrondo E Ao Olharem Na Direção Do Barulho Viram Em Grande Horror A Parte Alta Da Torre De Tuor E Idril Destruída E Em Chamas Idril Em Desespero Correu Desvairadamente Pela Rua Em Direção A Praça Do Rei Voronwe E Os Guerreiros Que Ainda Viviam Correram Atrás Dela Os Orques Agora Subiam Pelas Ruas No Lado Norte Da Cidade Na Passagem Oeste Grupos Da Casa Dandurinha E Da Arca Celestial Lutavam Lutavam Ferozmente Não Deixando O Inimigo Obter Vitória Na Passagem Leste Glorfindel E os Da Casa Da Flor Dourada Mas A Casa Da Arpa Barravam Seu Caminho Com Grande Bravura Exceto Salgand Que Ao Ouvir O Estrondo Da Queda Do Portão Fugiu Do Mercado Buscando Refúgio Em Sua Casa Na Região Sul Da Cidade Então Ouviu-se No Ar O Som De Flautas E O Barulho De Passos Sincronizados Excelion E O Povo Da Fonte Chegava Praça Do Poço Parando Em Fileiras Diante Dos Orques Que Pararam Espantados E Confusos Então De Repente Cessou A Música E Excelion Da Bela Voz Gritou Que Se Desembanhassem As Espadas E Antes Que Os Orques Pudessem Prever Seu Ataque O Chamejar Daquelas Lâminas Brancas Estava Sobre Eles Cruel E Implacável Foi Aquele Ataque E As Baixas Dos Orques Naquela Praça Fizeram Do Nome De Excelion Um Terror Entre Os Inimigos Dos Elvos Assim O Povo Da Fonte Foi Abrindo Caminho Chegando Até Ao Pátio Do Portão Mas Lá Juntaram Se Os Senhores E Os Grandes Campeões Dos Orques A Batalha E Excelion E O Povo Da Fonte Se Viu Encurralado Mas Eis Que Surgem Com Gritos Ferozes Os Elfos Da Casa Da Asa E Tuor Diante Deles Com Machado Erguido Se Postando Ao Lado De Exelion Juntos Eles Desferem Golpes Poderosos E Cada Um Bloqueia Muitas Investidas Ajudando Um Ao Outro Assolando O Exército Inimigo Lá Tuor Matou Othron Um Dos Senhores Dos Orques Achando Seu Elmo E Balk Meg Ele Cortou Ao Meio E A Lug Ele Golpeou De Tal Forma Com Seu Machado Que Lhe Cortou As Pernas E A Cabeça Ercélion Estripou Dois Capitães Dos Orques Com Um Único Golpe E Rachou A Cabeça De Orcobal O Principal De Seus Campeões Então Uma Grande Brecha Nos Altos Escombros Do Portão Na Qual Balrogs E Trolls Trabalhavam Enquanto Os Orques Atacavam Estava Pronta E Aberta Por Lá Podiam Agora Entrar As Grandes Serpes De Angban O Que Não Demorou Acontecer Tuor Excelion E Suas Casas Foram Obrigados A Recuar De Volta Praça Do Poço Pois As Chamas Das Bocas Das Criaturas Invadiam O Pátio Queimando Que Estivesse No Caminho Dois Balrogs Subiam As Ruas Junto Com Orques E Trolls Invadindo A Praça Do Poço Mas Tuor E 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 Tuor Gritando O Nome De Seu Machado Grambola Girava-o No ar E O Seu Som Era Como Bater Das Asas De Uma Águia Voando Concedendo A Morte Enquanto Descia Erguia Seu Escudo Cada Vez Que O Chicote De Fogo Vinha Em Sua Direção E Faíscas Espirravam Do Balrog A Cada Contra Ataque Do Machado Assim Eles Recuavam E Atacavam Sem Que Hivesse Um Vencedor Até Que Tuor Fez Um Corte Profundo No Peito Incandescente E A Criatura Caí Então Então Com Toda Sua Força Tuor Sergueu E Desferiu Outro Golpe Cortando A Cabeça Que Rolou Até A Borda Do Poço Dessa Forma Caiu Um Balrog Pelas Mãos De Um Homem Mortal Excelion Golpeava Incessantemente O Outro Balrog Que Se Contorcia Com Os Inúmeros Golpes De Espada Os Quais O Cortavam Mesmo Através Do Fogo Por Fim Em Meio A Investidas Recuos E Contra Ataques O Elfo O Empurralou A Beira Do Poço E Saltando Cortou Ao Meio A Cabeça Da Criatura Empurrando Seu Corpo Para As Águas Que Fomegaram E Burbulharam Enquanto Balrog Afundava Mas Eles Não Tiveram Tempo Para Descansar Pois Mais Orques Agora Com Dragões Subiam As Ruas De Acesso A Praça Assim Eles Lutaram Contra O Ferro E Contra O Fogo Muitos Elfos Foram Estraçalhados Pelas Bocarras Das Criaturas Ou Lançados Para Morte Pelo Chicote Das Caldas E O Calor Que Eles Produziam Naquele Lugar Era Sufocante Ercelion Colocou Escudo Na Grande Boca Aberta De Um Dos Dragões Prendendo A Mandíbula Da Serpe Turo Golpeou Várias Vezes Por Baixo E O Dragão Se Debateu Trazendo Grande Destruição Mas Por Fim Espirou E Agora Se Estendia Morto E Esticado Na Praça Do Poço Mas Veio Outro Dragão Menor E Se Lançou Sobre Exelion Por Cima Do Dragão Morto E Exelion Estava Sem Seu Escudo O Dragão Abocanhou O Braço De Exelion Que Sofreu Uma Terrível Laceração Tuor E Os Guerreiros Da Casa Da Fonte Vieram Em Seu Socorro Salvando De Ser Queimado Vivo Pela Criatura Tuor Amparou Exelion E Com Ele Foi Recuando Do Adversário Buscando Tirar Seu Amigo Da Aquela Batalha Para Um Lugar Mais Seguro Os Guerreiros Da Casa Da Asa E Da Fonte Cercavam O Dragão Impedindo De Prosseguir Atacando E Protegendo Se Com Os Escudos Mas Uma Nova Tropa De Orques E Trolls Vinha Com Fúria Sobre Eles E Tuor Tropeçando Num Corpo Que Jazia No Chão Caiu Com Exelion Enquanto Muitos Orques Corriam Em Sua Direção Mas Eis Que Da Entrada Oeste Do Arco De Finne Veio Sobreviventes Da Casa Da Árvore E Sua Espada Estava Erguida E O Nome Dela Ele Gritou Ao Atacar Os Inimigos Na Praça Assim Foi Galdor A Salvação De Tuor E Thelion Pois Rechaçaram A Horda De Orques E Trolls Tanto Que Muitos Orques Fugiam Gritando O Nome De Orques Com Pavor E Com A A A A Luda Da Casa Da As E Da Fonte Mataram O Dragão Enquanto Tuor Recuava Para Praça Do Rei Lá A Casa Da Tolpeira Impedia A Invasão Da Praça Pelo Beco Das Rosas Outrora Um Belo Lugar Que Agora Estava Cheio De Negrume Confusão As Árvores Na Praça Do Poço Também Eram Troncos Queimados E Negrecidos E No Poço Antes Límpido E Brilhante Boiavam Muitos Corpos E Suas Águas Estavam Coluídas Pelo Sangue De Elfos E Orques E Das Cinzas De Uma Gondolinha Em Chamas Tuor Levou Exelion Para Perto Da Fonte E Dela Bebeu E Refrescou Se Deu De Beber Também Exelion Molhando O Rosto Dele De Tal Modo Que Sua Fraqueza O Deixou Um Tumulto Veio Da Escadaria Que Vinha Do Grande Mercado De Lá Chegavam Glorfindel E Os Resquícios Da Casa Da Flor Dourada Eles Tinham Suportado Um Conflito Terrível Pois Uma Força De Orques E Trolls Liderada Por Um Balrog Invadiram O Pátio Do Mercado E A Barreira Que Glorfindel Conseguira Manter Por Todo Aquele Tempo Se Rompeu Lutaram Com Bravura E Glorfindel Matou Aquele Balrog Sendo Sua Coragem E Força Assim Os Da Casa Da Arpa Que Estavam Sem Liderança Uniram Se A Glorfindel Levando A Morte Muitos Inimigos Mas Então Chegaram Três Dragões Rastejantes E Tal Foi O Fogo Que Eles Derramaram No Pátio E A Destruição Que Trouxeram Usando Suas Caldas Que Glorfindel Teve Que Recuar Para Pra Praça Do Rei Dos Guerreiros Da Casa Da Arpa Todos Tombaram Lutando Até O Fim Do Sul Chegou Egalmas Com O Restante Dos Guerreiros De Todas As Casas Que Haviam Sobrado Vendo Que Os Orques Venceram Os Que Resistiam Na Passagem Oeste Invadindo A Cidade Ele Reuniu Os Guerreiros Que Encontrou E Perseguiu Os Orques Pelas Ruas Juntando A Si Muitos Outros Guerreiros Dispersos E Muitos E Se Escondia Pelos Caminhos Levaram Os Habitantes De Gondolin Para Torre Do Trono Onde Ainda Havia Refúgio E Assim Veio A Última Reunião Corajosa Daqueles Defensores Na Praça Do Rei E As Fileiras Das Casas De Gondolin Se Preparavam Para O Fim Para A Praça Corria Agora Uma Grande Oste De Orques Muitos Morriam Nas Entradas Pelos Guerreiros Que Lá Faziam Barreira Mas Muitos Conseguiam Passar E Logo A Praça Do Rei Era Um Campo De Batalha E Tuor E Glorfindel Acorriam De Um Lado A Outro Onde Sua Ajuda Era Mais Necessária Uma Luta Teimosa E Valente Recordada Em Muitas Canções Então Com Os Poucos Trolls Restantes Chegou Gothmor Senhor Dos Balrogs O Último Que Ainda Vivia Daquelas Criaturas Naquele Ataque A Cidade Pois Os Outros Haviam Sido Mortos Pela Força E Coragem Dos Senhores De Gondol Mas Aquele Era Gothmor E Sua Força Esmagava Todos Que O Desafiavam E Destruía Com Crueldade Todos Que Se Achavam Em Seu Caminho Perto Da Fonte Ele Encontrou A Tuor E Cruel Foi O Duelo Entre Aqueles Dois Campeões Mas Tuor Era Homem Mortal E A Exaustão Começou A Lhe Tomar As Forças E Goth Mog O Lançou Ao Chão E Tuor Caiu Sem Forças Ao Lado De E Então Aquele Elfo Cujo Rosto Tinha Palidez Do Aço Cinzento E Cujo Braço Do Escudo Pendi Inerte Ao Lado Do Corpo Levantou Se E Usando A Espada Em Sua Mão Sam Ele Então Fonte Fonte Praça Lá O Senhor Dos Balrogs Encontrou Seu Fim Mas Consigo Levou Ecthelion Da Bela Voz Que Não Mais Se Ouviu Cantar Na Terra Média Tuor Recobrou As Forças E Chorou Por Seu Amigo Olhando As Águas Que Borbulhavam No Lago Da Fonte Mas Não Teve Tempo Para O Seu Luto Pois Agora Uma Grande Cerpe Conseguir Invadir A Praça E Causava Grande Destruição Os Que Lutavam Na Praça Não Conseguiam Se O O Dragão O Maior De Todos Que Eles Já Tinham Enfrentado Mal Conseguindo Escapar Dos Jatos As Belas Árvores Da Praça Foram Arrancadas E Queimadas E O Jardim Destruído Estava Cheio Da Imundícia Que O Dragão Deixava Por Onde Passava E A Reunião Dos Defensores Era Agora Desesperada E Sem Esperança Mas Uma Trompa Soou Na Torre Do Rei E A Casa Do Rei Saltou Para Praça Com Grande Ímpeto Com Turgon A Frente Erguendo Nome De Sua Espada Grande Foi O Dano Que Turgon E Seus Guerreiros Trouxeram Para Aquele Dragão Que Tentava Acertá-los Com Seu Cobo E Sua Cauda Mas Usando Seus Escudos E Muitas Vezes Saltando Com Agilidade E Força Eles Desviavam De Suas Empestidas Golpeando O Em Lugares Sensíveis No Contra Ataque Até Que O Dragão Foi Encurralado Para A Fonte Onde Ele Sergueu Para Queimar Tudo A Sua Frente Mas Turgon Com Um Grande Salto Vendo A Fragilidade Do Pescoço Da Criatura O Feriu Logo Abaixo Da Cabeça Cortando O De Um Lado Ao Outro Com Sua Espada A Serpe Caiu Dentro Do Lago Da Fonte Quebrando As Belas Esculturas Que Nele Havia Ao Se Debater Em Agonia Fazendo A Água Jorrar E Espirrar Quando Dragão Espirou E Afundou As Águas Explodiram Em Jato De Água Quente E Uma Imensa Fumaça Subiu Até Os Céus Cobrindo Toda Praça Com Uma Névoa Quente E Fétida Os Inimigos Vendo Isso Temeram E Recuaram E Os Guerreiros Que Sobraram Daquela Terrível Batalha Se Reuniram Nas Escadarias Da Torre Grande É A Queda De Gondolin Disse O Rei Com Profundo Pesar E Arrependimento O Mal Fiz Cair Sobre A Flor Da Planície A Revelia De Ulmo E Agora Ele A Deixa Fenecer No Fogo Eis Que Esperança Não há mais Em meu Coração Por Minha Cidade De Beleza Mas Os Filhos Dos Noldoli Não Serão Derrotados Para Sempre Não Luteis Contra Destino Meus Filhos Buscai Vós Que Podeis A Segurança Da Fuga Caso Ainda Haja Tempo Mas Que Vossa Lealdade Caiba Agora Tuor Não Vós Sois Rei Disse Tuor Seopono Eu Não Desferirei Mais Nenhum Golpe Disse Turgon E Lançou Sua Coroa Ao Chão Galdor A Recolheu E Quis Devolvê-la Ao Rei Mas Ele Recusou E Pegando Sua Espada Glamdrin Entregou-a Nas Mãos De Tuor Que Em Grande Tristeza Não Quis Aceitar Contando Do Caminho Secreto E Implorando Que Turgon Os Liderasse Para Uma Fuga Não Conseguiremos Chegar Tuor Que Deixes Comigo A Tua Espada Que Trouxestes Diviniamar Levem Os Que Estão Refugiados Na Torre Convosco Pois Eu Não Deixarei Minha Cidade E Com Ela Queimarei Por Mais Que Todos Tentassem Demover Turgon Ele Não Mudou Suas Ordens E Depois De Deixar Sua Espada Com Tuor E Dele Receber A Espada Diviniamar Subiu Para O Alto De Sua Torre Os Guerreiros Da Casa Do Rei Também Ficaram Não Deixariam Turgon Mesmo Em Face Da Morte Certa O Movimento De Novas Tropas E O Rastejar E Sibilar Das Serpes Subindo As Estradas De A Praça Obrigaram Tuor E Os Demais A Seguirem As Ordens Do Rei Pois Não Havia Mais Tempo Ou Eles Agiam Agora Ou Todos Pereceriam Colocaram O Povo No Meio Das Fileiras De Defensores E Assim Seguiram Em Silêncio Pela Estrada Das Pompas Enquanto Dragões Já Rastejavam Pela Praça Passando Sobre Os Mortos Reunindo Se Para O Último Ataque Turgon Apareceu Na Sacada Acima Do Portão E De Lá Gritou Para O Exército Inimigo Chamando Sua Atenção Enquanto A Hoste De Tuor Fugia Para O Sul Morgoth Pode Ter Seu Triunfo Hoje E Vós Vos Deleitardes Com A Ruína De Gondolin Mas Não Vencereis Para Sempre E Grande Será A Vossa Destruição Então Turgon Olhou Para A Frente Como Se Visse Algo Além Da Cidade Arruinada E Levantando A Espada Que Ulmo Mandara Forjar Gritou Em Alta Voz Grande É A Vitória Dos Noldor Mas Exército De Morgoth Se Riu E Zombou Então Os Dragões Orques E Trolls Atacaram A Tolkien E Pouco Pôde Fazer A Casa Do Rei Para Segurá-los Enquanto Isso Tuor E Sua Hoste Chegavam A Gar A Inion E Lá No Mesmo Lugar De Seu Casamento Para Sua Alegria E Espanto Ele Encontrou Idril Com Seus Cabelos Ao Vento E Sua Armadura Respingada De Sangue Orque Voronwe E Os Guardas Da Asa Vinham Atrás Dela Idril Correu Ao Encontro De Tuor E O Abraçou Mas Logo A Atenção De Todos Estava Na Praça Pois A Torre Do Rei Estava Em Grande Angústia E Tormento Os Guerreiros Do Rei Que Inutilmente Tentavam Uma Defesa Estavam Sendo Massacrados E Um Dragão Agora Se Enrolava Na Torre Pressionando Suas Paredes E Columas Lá No Alto Conseguiram Divisar A Figura Do Rei E Idril Gritou Reconhecendo Seu Pai Tuor Precisou Segurá-la Pois Seu Desespero A Levaria Para O Meio Da Batalha Então Um Grande Barulho E Um Muro Levantaram Se Daquele Lugar De Angústia Pois A Torre Foi Lambida Pelas Chamas E Em Uma Explosão De Fogo Veio Abaixo Pois Os Dragões Esmagaram A Base Dela E Todos Os Que Estavam Lá Grande Foi O Retinir Daquela Queda Terrível E Assim Se Foi Turgul Alto Rei Dos Noldor E Naquela Hora A Vitória Era De Morgos Idril Sussurrou Desolada Abraçada Tuor Triste É A Segueira Dos Sábios Ao Que Tuor Respondeu Em Grande Tristeza Triste Também É A Teimosia Daqueles Que Amamos Mas Foi Uma Falha Valente Então Ergueu A Nos Braços E A Beijou Pois Idril Era Para Ele Mais Preciosa Que Qualquer Tesouro De Gombin Idril Se Dividia Entre A Alegria De Ver Tuor Com Vida E A Tristeza Pela Perda De Seu Amado Pai Então Tuor Virou-se Para Os Capitães Das Casas Dizendo Reis Que Devemos Devemos Partir Daqui Com Toda Velocidade Para Que Não Sejamos Cercados E Imediatamente Seguiram Velozes E Já Estavam Longe Dali Quando Os Orques Se Cansaram De Se Regozijar Com A Queda Da Torre De Turgo Já Estavam Na Parte Sul Da Cidade E Só Encontraram Bandos Dispersos E Saqueadores Que Eram Mortos Para Que Não Levassem Alguma Nova Aos Seus Líderes Havia Incêndios Mortos E Destruição Por Toda Parte Numa Parede Destruída Com Vários Orques Mortos Sob Seus Escombros Uma Parte De Um Quarto Estava Mostra Deitado Na Cama Morto Por Uma Faca Órquica Jazia O Corpo De Salgan De Olhos Arregalados Com Uma Expressão De Terror Enquanto Seguiam Voron E Contou A Tuor Tudo O Que Acontecer A Eles Desde A Sua Partida Da Torre E Seu Coração Ficou Aliviado Ao Saber Que E Arendil Já Havia Passado Pelo Túnel Mas Estava Preocupado Com O Quanto A Estrutura Da Torre E Do Túnel Teria Sido Danificada Pela Ruína E O Fogo Mas Para Seu Alívio A Parte Baixa Casa Mais Acima Mas Ouvi Um Ruído Que Presagiava Chegada De Orques E Com Pressa Tuor Despachou Toda Aquela Hoste Para Via Secreta Grande Pesar Havia Naquele Porão Enquanto Todos Entravam No Túnel Um Triste Adeus A Gondolin Pois Nunca Mais A Veriam Apenas Em Suas Lembranças E Canções Sem Serem Vistos Pelo Inimigo Eles Passaram Para Aquele Caminho Escuro E Ali O Calor Era Sufocante Pois Os Dragões Haviam Conspurcado E Aquecido Todas As Fontes Da Cidade Pedras Se Soltavam Vez Ou Outra Do Teto E Paredes Caindo De Repente No Chão Irregular Tu Tropeçou Num Corpo Que Fora Atingido Por Uma Delas Este É Um Dos Que Salvamos Nas Ruas Da Cidade E Mandamos Para Cá Disse Com Tristeza Voronwe Que Nada Tenha Acontecido A E Arendil Falou Tu O Preocupado Então Falou Os Demais Agu Sai Vossos Ouvidos Filhos Dos Noldor Pois As Pedras Não Estão Firmes Neste Lugar Então Glorfindel Fez Todos Os Guerreiros Que Tinham Escudos Os Levantarem Como Proteção E Junto Deles Levarem O Povo Que Ia Prosseguiram Sob Grande Escuridão E Angústia Quase Duas Horas Tinham Se Passado Quando Eles Chegaram Ao Seu Final Lá O Túnel Era Rugoso E Mal Tinha Sido Concluído Então Saíram Para Uma Depressão Onde Antes Houvera Água E Agora Estava Cheia De Arbustos Espeços Ali Reunia Se O Povo Que Eles Haviam Mandado Antes E Choravam Baixinho De Cansaço E Pesar Mas E Arenio Não Estava Lá Meles Contou A Idil Que Os Guardas Decidiram Continuar Em Direção As Montanhas E Com Isso Tuor E Idil Estavam Em Angústia De Coração Também Se Lamentavam Os Que Viam Ao Longe Gondolin Coroada Em Chamas A Cidade Outrora Reluzente Que Fora Seu Lar Temos De Ir O Mais Longe Possível Daqui Rumo As Montanhas Circundantes Antes Que Aurora Venha Sobre Nós Disse Galdor E Isso Não Nos Dá Muito Tempo Pois O Dia Está Próximo Conheço Muito Bem O Vale Quer Ser De Dia Quer Seja Noite Disse Legolas Verdefolha Da Casa Da Árvore Posso Guiá-los Por Uma Trilha Um Pouco Mais Segura Se é Que A trilha Segura Depois Dessa Noite Terrível Com Isso Todos Concordaram E Se Apressaram A Caminhar Fazendo Grande Progresso Vale Afora Apesar De Todo Seu Cansaço Parando Só Depois De Uma Grande Marcha Então Estava Toda Terra Coberta Pela Luz Cinzenta Daquela Aurora Triste Que Não Via Mais A Beleza De Gondor Mas A Planície Estava Cheia De Brumas Isso É Um Assombro Disse Legolas Nunca Bruma Ou Névoa Cobriu Vale De Tum Láden Isso Se Dá Por Causa Das Fontes Que Os Dragões De Morgos Macularam Disse Com Ira Contida Glorfimeo Enquanto Olhava Névoa Cobrindo Vale Assim Continuaram A Caminhada E Já Névoa Sumira Perto Das Montanhas Se Concentrando Na Cidade E Arredores Ocultando Suas Ruínas Então Legolas Gritou E Apontou Ei Olhem E Logo Eles Viram A Pouca Distância Um Grupo De Elfos Que Fugia A Pé E Eles Eram Perseguidos Por Orques Montados Em Wargs Brandindo Lanças Então Exclamou Tuor Em Desespero Lá Está Earengel Nos Braços De Endor E Eles Estão Em Grandes Apuros De Imediato Ele Vários Guerreiros Das Casas Correram Em Auxílio Do Pequeno Grupo De Elfos Que Agora For Encurralado E Fazendo Um Círculo Ao Redor De Endor Buscavam Proteger A Criança Os Orques Já Haviam Matado Três Dos Defensores E Tentavam Desfazer Sua Formação Estavam Tão Concentrados Em Sua Presa Que Não Viram Tuor E Guerreiros Chegando E Mesmo Cansados E Sem Fôlego A Surpresa Deu Vantagem A Tuor E Eles O Cercaram Para Que Nenhum Deles Fugisse Levando Alguma Notícia De Sua Fuga Cidade Dois Orques Venceram A Barreira Dos Elfos Mas Foram Alvejados Pelas Flechas De Légolas Que Atirava Do Alto De Uma Árvore Assim Nem Dos Orques Nem Dos Largs Sobrou Alguém Com Vida Feliz Ficou E Arendil Quando Tuor O Tomou Nos Braços Estou Com Sede Pai Pois Corri Muito Disse O Menino E Nem Precisava Endor Me Carregar Mas Tive Medo Dos Lobos E Os Orques São Coisa Feia De Se Ver Não É Meu Pai Tuor Sorriu E Pensou Preocupado Em Como Supriria As Necessidades Dele E De Toda Aquela Companhia Com Água E Comida Então Tuor Colocou O Menino Sobre Seus Ombros E Caminharam Até Onde Estavam Idril E O Restante Dos Fugitivos Da Cidade Idril Tomou E Arendil Nos Braços E Muito Abraçou E Beijou Por Sorte Havia Um Pequeno Regato Ali Perto E Muitos Bebiam E Enchiam Seus Cantis Ali E Tuor Estava Com Eles O Povo Está Tão Triste Minha Mãe Disse A Arendil Vendo A Tristeza E Cansaço De Todos Ao Redor Queria Que E Estivesse Aqui E Tocasse Sua Flauta Todos Iriam Se Alegrar Será Que Ele Foi Na Nossa Frente Idril Lhe Disse Que Não E Contou A Verdade Sobre A Morte De E T T T Exelion E Turgon Seu Avó Não Ouviremos Mais Exelion Cantar Desse Lado Do Mar Meu Filho Mas Ainda Poderemos Reencontrar Um Dia No Oeste Depois Do Mar Terminou Idril Tentando Consolar Seu Filho Mas E Arendil Chorou Amargamente Nunca Mais Quero Ver As Ruas De Gondolin Minha Mãe Tua Chorou Com E Arendil E Acariciou O Cabelo De Seu Filho Dizendo Com Tristeza Não Te Preocupe Se Arendil Tu Não Verás Mais As Ruas De Gondolin Pois Gondolin Não Existe Mais O Povo Descansou Por Um Tempo E Apesar Do Perigo Alguns Dormiram Pois Estavam Profundamente Exaustos Mas Tuor Estabeleceu Uma Guarda De Vigia E Ele Mesmo Não Dormiu Então Fizeram Uma Refeição Escassa Dividindo O Que Tinham Trazido E Seguiram Até O Meio Da Tarde Descansaram Mais Uma Vez E Perto Da Hora Do Pôr Do Sol Tuor Mandou Que A Companhia Levantasse E Eles Avançaram Por Caminhos Agrestes Logo A Grama Sumiu Dando Lugar A Pedra Cheia De Musgo As Árvores Escarcearam E Até Os Pinheiros E Abetos Tornaram Se Esparços Quando Sol Descia Eles Já Serpenteavam Os Caminhos Pelas Montanhas E Na Última Luz Do Dia Alguns Observavam Um Grande Fogo Erguer-se Contra O Norte Escurecido Aquela Era A Queda Da Última Torre De Gondon A Que Ficava Bem Ao Lado Do Portão Sul E Cujas Sombra Sempre Caía Sobre As Paredes Da Casa De Tuor Então O Sol Se Foi E Eles Não Viram Mais Gondon Chegaram Akiri Thoronat A Fenda Das Águias E Esta Era De Perigosa Travessia Ainda Mais Naquela Noite Escura Galdor E Um Grupo Armado De Lanças Foram Na Frente E Legolas Com Eles Cujos Olhos Eram Como De Um Gato Para Escuro Mas Não Conseguiam Ver Muito Adiante Depois Seguiam Os Menos Cansados Dando Apoio Aos Doentes E Feridos Que Conseguiam Ir A Pé Idil Estava Com Eles E E E Arenio Que Suportava Bem A Marcha Mas Tuor Estava No Meio Atrás Deles Com Voronwe E Todos Os Guerreiros Da Asa E Eles Carregavam Alguns Que Estavam Severamente Feridos E Galmoth Estava Com Ele Mas Ele Receberam Ferimento Na Batalha Da Praça E Não Podia Lutar Assim Como Ele Makhil Que Tinha Muitas Queimaduras Atrás Deles Vinha O Restante Do Povo E Por Fim Na Retaguarda Ia O Maior Grupo De Guerreiros Capazes De Lutar E Lá Estava Glorfindel Dos Cabelos Dourados Assim Eles Chegaram Às Alturas Daquela Passagem Onde O Verão E A Primavera Nunca Chegam E O Frio E A Neve Sempre Habitam O Vento Ivava E A Neve Caía E Girava Em Redemoinhos Dificultando Dificultando A Visão O Caminho Era Estreito Tendo Ao Lado Um Precipício Que Se Perdia Na Escuridão Galdor E Seu Grupo Haviam Chegado Próximos A Ponta Externa Do Abismo Mas Apesar De Todos Os Esforços De Tuor A Companhia Ainda Se Espalhava Por Boa Parte Do Caminho Perigoso Entre Despenhadeiro E Encosta De Modo Que Então Eles Ouviram Um Urro Que Coou Na Região Sombria Eis Que Galdor E Seu Grupo Estava Sendo Atacado De Repente No Escuro Por Formas Escuras Que Saltavam De Detrás Das Rochas Onde Nem Mesmo Légolas Os Havia Visto Tuor Dispôs O Povo Atrás Dele E Com Sua Guarda Foi Ajudar Galdor Então Rochas Começaram A Caída Em Costa Pareciam Estarindo Mal Idril Fez O Povo Se Encostar A Parede De Rochas Evitando Assim Serem Atingidos Pelas Pedras Então Um Barulho De Ataque Veio Da Retaguarda Glorfindel Também Estava Sendo Atacado Um Dos Elfos Da Casa Dandorinha Veio Correndo E Deu Notícia De Que O Grupo De Glorfindel Estava Em Desvantagem E Havia Um Baural Com Os Orques Atacantes Parece Que Entramos Em Uma Armadilha Falou Tuor Mas Não Podia Deixar Seu Posto E Voltar Para Ajudar Glorfindel Assim Aqueles Dois Grupos A Frente Na Retaguarda Da Companhia Resistiu Bravamente Apesar Da Surpresa Do Ataque Mas Por Quanto Tempo Conseguiriam Se Manter Firmes Diante De Um Inimigo Em Vantagem Tuor Ouviu E Se Alegrou Mesmo Antes De O Ver Enquanto A Lua Vencia Parcialmente As Nuvens E Sua Luz Pálida Atenuava A Escuridão Chegou Sorondor E O Povo Das Águias E Caíram Sobre Os Orques Nas Encostas Jogando Os No Precipício A Companhia Muito Se Alegrou E Com Novo Ânimo Atacaram Os Orques Que Estavam Agora Atemorizados Com As Águias Assim A Companhia Conseguiu Seguir Em Frente Embora Glorfindel Ainda Tivesse Que Lutar Bastante Na Retaguarda Já Metade Deles Tinha Atravessado O Caminho Perigoso Quando Bauroc Que Estava Lutando Na Retaguarda Contra Os Elfos E As Águias Saltou Com Grande Força Sobre As Rochas Elevadas Que Ficavam No Caminho Do Lado Esquerdo Depois Do Precipício E De Lá Com Outro Salto Furioso Passou Adiante Do Grupo De Glorfindel E Chegou Aos Elfos Elfas E Crianças Mais A Frente Vibrando Seu Açoite De Chama Então Glorfindel Saltou A Frente Dele Ficando Entre A Criatura E O Povo E Golpeou Aquele Demônio Fazendo Voltar As Rochas Do Outro Lado E Glorfindel Naquela Hora Houve Um Combate Mortal Naquela Rocha Alta Acima Do Povo Mas Tudo Acabou Antes Que Os Grupos Defensores Pudessem Chegar Em Seu Auxílio O Ardô De Glorfindel Levava O Baurop De Uma Ponta A Outra Da Pela E Sua Cota De Malha Defendia O Do Açoite E Das Garras Da Criatura Glorfindel O Golpeou Ferozmente Decepando O Braço Da Criatura Que Carregava O Açoite Na Altura Do Cotovelo Então Saltou Baurop No Tormento De Sua Dor E De Seu Medo Sobre Glorfindel Que O Golpeou Com A Rapidez De Uma Serpente Mas Acertou Apenas O O O O E Foi Agarrado E Eles Começaram A Perder O Equilíbrio Então A Mão Esquerda De Glorfindel Procurou Sua Daga E Com Ela O Golpeou De Modo Que Perfurou O Ventre Do Baurop Que Estava Perto De Seu Rosto Pois O Baurop Tinha O Dobro Do Tamanho Do Elf E A Criatura Gritou E Caiu Para Atrás Mas Caindo Agarrou Os Cabelos De Glorfindel De Baixo De Seu Capacete Levando O Consigo Para O Fundo Do Abismo E O Baque Da Queda Deles Ecoou Nas Montanhas Assim Pereceu Glorfindel O Mais Amado E Com O Grito Da Morte Do Balrog Os Orques Hesitaram E Foram Mortos Ou Fugiram Para Longe E O Próprio Thorondor Desceu Até O Fundo Do Abismo E Trouxe Para Cima O Corpo De Glorfindel Tuor Muito Chorou Abraçado Ao Corpo Do Amigo Assim Como Galdor E Galmar E Voron E Que O Amparavam Não Menos Choraram Os Guerreiros E O Povo Que Lá Estava E Seu Clamor Subia No Ar Da Noite Tuor Pediu Que Sorondor Enterrasse Glorfindel Em Um Tezo De Pedra Ao Lado Do Passo E Assim Ele O Fez E Dizem Que Uma Relva Verde Brotou Ali E Flores Amarelas Desabrocharam Sobre A Tumba Em Meio A Esterilidade Da Pedra Até Que O Mundo Foi Mudado Assim Liderados Por Tuor O Remanescente De Gondolin Atravessou As Montanhas E Desceu O Vale Do Sirion E Fugindo Para O Sul Por Regiões Difíceis E Perigosas Chegaram Afinal A Nantatren A Terra Dos Salgueiros Ali Descansaram Por Algum Tempo E Foram Curados De Suas Feridas E Seu Cansaço Mas Seu Pesar Não Podia Ser Curado E Fizeram Uma Festa Em Memória De Gondolin E Dos Elfos Que Lá Tinham Perecido E Muitas Canções Foram Sobre A Bravura Dos Guerreiros Que Ali Tombaram E Do Sacrifício Final Do Rei E Assim O Ano Foi Minguando Idil Quis Se Desfazer De Sua Pequena Espada Pois Lhe Trazia Más Lembranças E Não Pensava Em Usar Uma Espada Outra Vez Mas Parada As Margens Do Sirion Ela Teve Uma Visão E Nela Ela Via Um Pequeno Homem Andando Na Escuridão Ele Usava Sua Pequena Espada Que Brilhava Com Uma Luz Tênue Azulada E Se Destacava Com Um Brilho Dourado Um Pequeno Anel De Ouro Que O Homem Zinho Usava No Dedo Assim Idil Viu Que Aquela Espada Ainda Tinha Um Destino A Cumprir E A Deixou Ao Lado De Glamdrin E Lá Ela Ficou Tuor Fez Uma Canção Para Earendil Seu Filho Contando A Vinda De Ulmane Vras E Seu Encontro Com Ele E O Desejo Do Mar Despertou Em Seu Coração E No De Earendil Assim Eles Partiram De Nantatren E Foram Para O Sul Foi No Entardecer De Um Glorioso Dia Que Earendil Em Cima De Uma Colina No Colo De Seu Pai Com Idil E Voron É Ao Seu Lado Viu Pela Primeira Vez O Grande Mar E Por Ele Se Apaixonou Assim Pelo Sacrifício De Muitos A Luz Adentrou Nas Trevas E Pelo Pequeno Veio A Ruína Do Grande E Como Fora Profetizado Morgoth Foi Derrotado Mas Essa É Outra História E T T T T T T Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.